Faz barulho pro Nelson Vila, aê! Robert Val, essa me tem um buraco d'água aqui, bairro não tem piscina, a gente tem buraco d'água. Descobri que te amo Descobri você Não tô ouvindo. Canta, rival. Vambora, ajuda o baiano. Oh! Com seu coração E à beira do rio você Uma ceia com pão Uma luz, amor! A entrega É no top Isso brinca de alma, de alma Alô, carrinho fino, velho! A entrega é o seu lugar E sobre isso brinca de alma, de alma E a beira do rio você Como negar essa minha demoração E tanto bem mesmo o meu coração E a minha paixão adorbeceu Bonitinho, calma! O meu amor incendei Vamos querer cantar, amor! O meu amor incendei E al olhar uma luz O meu amor incendei o meu caminho tal qual A minha regrinação O meu amor um carreiro Eu nem posso pensar de perder ouro Sem você minha felicidade Morreria Fico lindo Ficoちょado Fico lindo Fico lindo Fico lindo Fico lindo Fico lindo Fiquei triste sem querer A vida é verdade Como negou essa lei de emoção E tanto bebeu a devoção Que a minha paixão adormecer Que a minha paixão adormecerá A vida é verdade